Meus queridos amigos aqui do canal, hoje é sexta-feira e haverá o tão esperado debate entre Lula e Bolsonaro na Rede Globo de televisão. O que esperar desse debate? Esse debate pode mudar os resultados da eleição, esse debate pode ser definidor, ou melhor, esse debate pode interferir na tomada de decisão daqueles que estão indecisos. É isso que eu vou tratar nesse vídeo. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, vou lembrar vocês, vou falar aqui pra vocês, estamos abrindo as inscrições pra Academia MBR, pra você fazer uma pré-matrícula, ou seja, você vai pagar um valor pra garantir a tua vaga, pra quando começar a academia você não perder ela. Por quê? Porque quando abriu, muita gente perdeu, isso já aconteceu em 2021, já aconteceu agora em 2022, a gente tá evitando pra 2023, até porque vai ter reajuste por conta da inflação no ano que vem, e nós queremos, enfim, quer garantir esse preço especial, já paga e garante a tua vaga agora, e a gente já tem previsibilidade e sabe quem é que vai tá no nosso time, tá bom? Então se inscreve aqui, aguardo vocês, e lembrando assim, ainda tem umas vaguinhas liberadas lá no Congresso do MBR, já batemos a meta toda, mas quem quiser ir, tenta entrar no site e eventualmente aparece, tá aqui ó, congresso.mbr.org.br. Vamos lá, olha só pessoal, o cenário que está desenhado para as eleições deste ano é um cenário complicado, não é um cenário fácil, tá? Porque se por um lado a gente tem duas forças muito claras concorrendo uma com a outra, que no caso é o Bolsonaro versus o Lula, por outro, os indicadores que nós temos pra olhar como é que tá o desempenho de cada um, não são indicadores confiáveis. É como se você estivesse num avião, um avião estivesse voando no meio de uma tormenta, e aí você não consegue confiar nos aparelhos lá, nos medidores, nos reloginhos aqui e ali, entendeu? Você tá fazendo um voo cego. Quando você não tem indicadores com critérios objetivos e com resultados fáticos, você vai olhar e falar, não, mas vou olhar aqui no meu olhômetro. E aí no olhômetro cada um fala o que quiser. Que é isso que tá acontecendo nessas eleições. Os institutos de pesquisa passando vergonha. Analistas políticos, grande maioria com viés, com lado, tomando lado nas eleições, falando cada um o que pensa do coraçãozinho ou do bolso, não focado na realidade. E aí a gente quer, pô, quero entender o que tá rolando, a gente fica um pouco tenso. O que eu acho? E eu tô trazendo aqui minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro estava, até semana passada, numa fase muito boa, e numa fase de crescimento e num clima muito positivo na campanha dele. O grande nome da campanha do Bolsonaro, na semana passada, foi o Neymar. Simplesmente o camisa 10 da seleção brasileira, faltando menos de um mês pra Copa. E disso, ele tava bem, papo de censura, eleitores indecidos. Eu via amigos meus, Renan, não dá, vou votar no Bolsonaro. Beleza, tá bom, não vou encher seu saco. Por quê? Por conta dessa tensão que havia sido gerada entre o TSE e o Bolsonaro. E uma percepção de que, olha, o TSE então tá privilegiando o Lula, logo é perigoso ter um governo Lula. Então o Bolsonaro tava nesse caminho bom. E é isso que surge, um selvagem Roberto Jefferson no caminho, atirando granadas, dando tiros, e encerrando a boa fase que tava do Bolsonaro, seguido de uma denúncia que eu acho que tá bem complicada, porque não colou ali por parte do Fábio Weingarten, Fábio Faria. O Bolsonaro se sentiu apertado, o Alexandre de Moraes foi pra cima da denúncia, derrubou ela, e a resposta do Bolsonaro foi fraca, desanimando a militância. Ou seja, o que tava indo muito bem semana passada caiu muito essa semana. E aí eu vou falar, ai Renan, mas aí você vai falar por que caiu? Porque você viu nas pesquisas? É, de fato, as pesquisas que saíram do Datafolha, ao IPEC, ao Atlas, ao Genial, todos eles dão o que o Lula irá ganhar. Dão o que o Lula manteve, ou até aumentou a dianteira dele pro Bolsonaro, ao longo dessas últimas semanas. E se tem algo que a gente pode cravar é, a campanha do Lula, ela cometia alguns erros, mas semana passada ela parou de cometer os erros, o Lula mandou aquela carta aos evangélicos, tentando afastar aí a pecha de que ele vai ter um governo progressista, perseguindo cristão e tal. E essa semana ele meio que ficou calado. E ele tá só tocando o basicão na campanha. Ou seja, o Lula tá se comportando como um candidato que tá liderando, e não tá querendo assumir riscos. E o Bolsonaro está se comportando, ele sim, como um candidato que está precisando assumir riscos. Quando eu olho essas duas coisas, eu olho essas duas posturas, e sei que ambos contratam pesquisas, me parece que o Lula, ao não querer assumir riscos, ele tá em primeiro. E o Bolsonaro, ao querer assumir riscos, ele tá em segundo. Eu acho que é isso. O comportamento deles diz muito sobre o que tá acontecendo com a campanha de cada um. O Bolsonaro numa postura de buscar, de ter que se arriscar pra buscar mais votos, e o Lula numa postura de manter o cenário como está. Então quando eu olho desta maneira, como os dois estão tomando risco, como os dois estão se comportando, eu vejo que a candidatura do Bolsonaro, ela tá assumindo mais riscos, cometendo mais erros, e aí pagando também o preço por esses erros. E é natural. Às vezes, eu já imagino, você tá num jogo de futebol, tá faltando, pô, você tá no 39 do segundo tempo, você tá perdendo de 1 a 0. Cara, você vai tirar um volante, um zagueiro, mete dois atacantes, põe o time todo pra frente, e vai pro, pelo amor de Deus ali, né? Você vai ter que assumir riscos. Eventualmente, você vai, acaba abrindo demais a defesa, toma um contra-ataque, acaba perdendo de 2 a 0, 3 a 0. Um placar que não reflete a realidade do que foi o jogo, mas que eventualmente acontece, porque você teve que assumir riscos no final. O que eu quero dizer? O Bolsonaro pode ter que assumir riscos, está assumindo riscos agora no final, e isso acaba piorando a situação dele, mas ele não teria o que fazer. Se ele não assumisse riscos também, ele poderia perder, que é o que eu acho que iria acontecer. O problema disso é assumir riscos errados com pessoas erradas. Roberto Jefferson, essa situação do Fábio Weingarten usando empresas de auditoria do Luciano Hang, é ruim. Enfim, o cara toma as decisões ali dele. Mas aí tem um debate. E o que esperar do debate? Veja, o Lula, se a gente seguir essa mesma lógica, ele vai no debate simplesmente pra ficar lá no empate, ou minimizar, perder por pouco, minimizar o prejuízo. O Bolsonaro já não. Ele tem que se arriscar porque ele tem que vencer o debate. Seguindo essa lógica, o Bolsonaro vai assumir mais riscos e o Bolsonaro será mais agressivo. O Bolsonaro tem nesse debate também a chance de tentar incendiar o eleitor e ativar aquele antipetismo que eu vi nesta última semana meio atrapalhado por conta das próprias declarações do Bolsonaro. Então, o que esperar desse debate? Eu espero que o Bolsonaro vá com essa agressividade e ele vai atingir o Lula onde dói mais. Lula gerou crise e o Lula é corrupto. Se o Bolsonaro de novo partir pra aquelas conversas de Padre Kelmo, ficar falando de Nicarágua e tal, como ele fez em todos os debates, acho que ele vai sair perdendo. O Lula, por seu turno, ele tem que mostrar, que eu acho que ele vai tentar, confiabilidade, mostrar que ele é um cara ao centro, é um cara ponderado e um cara que tá querendo unir o Brasil. É isso que eu... é a estratégia de campanha dele. E, aliás, é importante, enquanto eu tô falando isso, ficar aquele aviso bem forte na tela, senão é capaz de algum filho da puta recortar e falar que eu tô dando dicas ou torcendo pra um ou pro outro, né? Mas, olhando aqui a estratégia dos dois, é por onde os dois vão. Só que tem uma dinâmica, que é uma dinâmica de ordem, sei lá, fisiológica, que tem que ser observada. Ambos são homens velhos, tá? Ambos são senhores de idade. Porém, o Bolsonaro é mais novo do que o Lula e ele tá numa condição de saúde melhor que a do Lula. Claramente, o Lula, em todos os debates e sabatinos que ele participou, ele começa numa velocidade, ele começa com uma energia, ele começa com uma treininha e do meio por fim ele cai. Nesse debate, acho que foi na Band que teve, que os dois ficaram de pé andando, você pode ver, o primeiro bloco, o Lula atropelou o Bolsonaro. Tava com energia, só que nos blocos seguintes, o Lula vai cansando, o cérebro dele vai, né? Pô, é homem. E aí, cara, o Bolsonaro foi igualando o jogo, empatou, no final o Bolsonaro passou o trator no Lula. Então, o Lula, ele é um cara que começa muito bem e vai caindo, e o Bolsonaro, ele é um cara que, via de regra, começa mal porque ele começa nervoso. Ele sempre começa os debates meio nervoso, meio travadão, fica meio assim, que eu sou o Bolsonaro. E aí, depois, no final, ele vai pegando a fluência, ele vai soltando, e aí, no final, ele termina melhor. Então, a gente tem aí, vamos dizer, esse enfrentamento de dois caras que estão, vamos dizer, com curvas diferentes na hora de jogar ali, né? Inclusive, tem um ponto, o Lula começa sempre mais simpático, mais fluente o debate do que o Bolsonaro. Então, eu acho que essa dinâmica vai acontecer, e eu acho que isso favorece o Bolsonaro. Porque, neste debate, se ele não for muito longo, muitas pessoas vão ver até o fim, e o final do debate, que é quando ambos vão gerar a sua mensagem de encerramento, o Bolsonaro vai ter condição de dar uma mensagem com um tônus maior, com uma energia maior, que é exatamente o que está faltando na campanha. Muitos de vocês vão falar, ah, Renan, uma calma, se você seguir a própria lógica das redes sociais, você grava vídeos para o YouTube, a maior parte das pessoas acompanha o começo do vídeo, que é onde tem a maior retenção. E sim, provavelmente o começo do debate vai ter mais audiência do que o final do debate. Talvez o meio é onde vai ter o maior pico de audiência. E aí, é onde o Bolsonaro, nas suas considerações iniciais e tal, talvez na sua apresentação, ou indo já direto para a pergunta, ele tem que ir com os seus golpes mais diretos. O fato é, se o Bolsonaro está tendo que assumir riscos na campanha, ele vai assumir riscos no debate. Então, esperem um Bolsonaro tentando surpreender. E o Lula volta a falar, se as pesquisas têm algum grau de contato com a realidade, coisa que todo mundo está duvidando, e se o tracking dele está trazendo o que eles dizem que está trazendo, que é uma liderança folgada, o Lula vai lá e segura a onda, dá uma porradinha aqui, uma porradinha ali, ele não vai precisar assumir tantos riscos. E aí entra um elemento de surpresa. Aparentemente, o celular do Bebiano, o Gustavo Bebiano, que foi, vamos dizer, um artífice da campanha do Bolsonaro em 2018, um dos caras fundamentais para o Bolsonaro ter sido eleito. E ele morreu após... Ele teve um ataque do coração, mas ele estava mal, estava em depressão profunda, após ter sido traído e abandonado pelo Bolsonaro, que usou ele na campanha e depois largou. O celular do Bebiano, que é o celular que tinha todas as informações da campanha, foi parar na mão do André Janones. E o Paulo Marinho, que é quem aparentemente detinha a posse do celular, ele já postou um vídeo desse mesmo celular no Twitter, avisando, dando o recado dele ali. Então pode ser que a gente tenha informações da campanha de 2018, informações sigilosas, informações comprometedoras do Bolsonaro, às vésperas do debate, podendo sair alguma coisa lá, ou podendo sair coisa até do Lula falando sobre esse material, que pode estar rodando nas redes um pouco antes. Ou seja, não sei o resultado que vai sair. Imagino que, eventualmente, o pressionado do Bolsonaro possa render melhor, mas o jogo está completamente aberto. considera, inclusive, que as eleições, muita gente fala, não, acho que agora já foi, o Lula ganhou, viu? Muita gente falando isso. Acho que está aberto, tem aí do jogo do comparecimento, então vamos lá. Mas eu acho que isso vai ser um debate definidor, assistam, e depois me cobrem, que amanhã tem vídeo sobre o debate. Esse foi o meu recado, beijos e abraços para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho